Salve galera do Youtube, beleza? Trazendo mais um vídeo novo pro canal galera Uma explicação pra vocês Eu gravei um story lá no Instagram Inclusive se você não me segue Vai lá me seguir galera Mateus Box tá aqui ó Eu interajo bastante com vocês Eu gravei um story galera Perguntando se vocês iam querer Que eu gravasse um vídeo Explicando se eu vou Nessa viagem minha eu vou Eu não vou tá postando vídeo ou não E eu devo uma explicação pra vocês Então galera eu vou viajar domingo agora Eu quero perguntar se vocês querem O vídeo da viagem se vocês quiserem Comenta um ou então comenta aí Que vai querer o vídeo Que eu gravo pra vocês Que esse vídeo eu vou tá postando antes ainda Então galera eu vou viajar dia 9 Que é domingo agora Vou lá pro Piauí lá na minha cidade De meus parentes, meus amigos E Lá galera eu vou Creio eu que vai ter bastante conteúdo Pra eu me tá gravando com você Pra vocês E Quero Pedir galera Pra você já se inscrever no canal Pra nós chegar a meta dos 7 mil inscritos galera Falta pouco Falta 500 e poucos inscritos Mas eu sei que nós conseguimos Esse ano já é quase impossível Mas quem sabe né galera Então eu quero pedir também galera Que Pra vocês continuarem inscritos no canal Se algum Final de semana O vídeo não sair É que eu não vou estar com a internet Mas eu vou Que eu vou Tipo pro sítio do meu avô De vez em quando Então galera Eu quero Mas eu vou tá mais na cidade Pra postar os vídeos pra vocês Galera Fica atento no canal Que talvez eu possa Tá postando vídeo No meio da semana Ou no sábado Qualquer coisa galera Eu vou tá postando Alguma coisa na aba de comunidade Que o Youtube agora Bonificou pra mim Com o meu canal A aba de comunidade Lá eu vou falar pra vocês Quanto que vai sair vídeo E o horário pra vocês Mas fiquem atentos no canal galera Que Pode Crer que eu não vou deixar O canal parado Sem vídeo Lá eu vou gravar bastante Conteúdo pra vocês E eu tô Pensando Nós vai passar lá Acerca de Quase dois meses Nós vai voltar No final de janeiro Se eu vou voltar É no final de janeiro Galera Que eu tô pensando Ficar lá Mas isso aí Vai depender Da vontade de Deus Mas é isso aí galera Esse vídeo aqui Não foi um vídeo mais É Um vídeo qualquer Esse vídeo Foi uma explicação Pra vocês Que eu sei Que eu devo Explicação Que vocês são Tipo minha segunda família E eu preciso Tá galera Tô rentinho E não vai estar Diferente Olha pra mim Com licença Olha o S É Cadê Olha aí Outra Que que eu devo Ah Olha até me perdi Galera Minha mãe ficou Olhando ali pra mim Ah tipo Vocês são Minha segunda família E eu devo Explicação Pra vocês E esse vídeo Foi a explicação E eu espero Que vocês Têm assistido Até aqui Se você gostou Ou não gostou Deixa seu like Galera Pra fortalecer Ativa o sininho Da sua notificação E compartilha O vídeo aí galera Vai chegar aos 7 mil inscritos E No ano que vem Ano de 2019 Vai ser uma meta É Quase possível Mas eu vou querer Alcançar nessa meta Trabalhando Com bastante esforço E é isso aí galera Eu quero pedir já também É Quero já agradecer A todos vocês Que me acompanham Durante esse ano Todo aqui galera Por ter me aturado Nos meus vídeos Mas é isso aí família Tamo junto Se inscreva no canal E É isso aí galera Fica atento no canal Não se esqueça De Porque Eu vou estar postando vídeo Qualquer dia da semana Posso estar postando Na segunda Terça Quarta Quinta Sexta Ou sábado Ou então no domingo galera Mas eu É Eu sempre posto Pra vocês normalmente No sábado Mas aí Vai depender Porque Nem toda vez Eu vou estar lá na cidade Que de vez em quando Eu vou lá pro meu voo Lá pro sítio dele Mas é isso aí família Eu vou gravar Eu quero que Pedir pra vocês Se vocês querem que eu Grava a viagem Que eu vou estar gravando Um daily vlog galera Eu vou gravar Em umas três partes Que vai ser Eu saindo daqui Viajando Quando chegar lá Reencontrando minha família E depois o outro Vai ser Dando uma volta Lá na cidade Nos pontos turísticos Gravando pra vocês galera Se vocês quiserem pesquisar Aí ó A minha cidade É Oeiras Piauí Tá aí ó Vocês pesquisam lá E vê os pontos turísticos Que tem lá Lá é bastante Muito bom galera Eu gosto Eu gosto muito Apesar de ser minha cidade natal É Eu amo minha cidade Oeiras Lá é muito bom Mas é isso aí família Eu não vou entrar Muito em detalhe É isso aí Se você assistiu até aqui Deixa seu like Se inscreva no canal Comenta aí E valeu Até a próxima Sim galera Quero pedir também Pra vocês passarem No site É Do Fala Piauí Que é o site patrocinado aqui E Minha loja patrocinadora De roupa galera E é isso aí família Até a próxima Valeu E fui Ela tá chupando tudo Tá chupando tudo Tá chupando tudo Vai vai pode